Salve galera, vamos lá então, dia tenso aqui no mercado, o que que tá acontecendo aqui hein caras, olha só Bitcoin vai lá, testa fundo, felizmente consegui fazer a parcial aqui nesse short, tá, tá tenso aqui, olha a volatilidade, olha esse candle aqui pro Bitcoin hein Totalmente insano caras, o que que tá causando isso aqui agora, vamos falar sobre isso Vou passar aqui pra vocês então, basicamente, começar falando aqui então sobre payroll, olha só o que aconteceu aqui ó Basicamente o payroll saiu muito alto aqui, muito além do esperado, o que é péssimo aqui pros mercados, esse picking out também pro Bitcoin A gente teve o DXY também dando uma subida com essa indicadora econômica saindo hoje, a taxa de desemprego saiu um pouquinho aí acima, tá Então um pouco, é meio estranho isso aqui né, um pouco conflitante esses dois indicadores, mas esse realmente o payroll aqui pegou pesado pessoal Realmente os mercados não reagiram muito bem, tá, vamos passar aqui então, vou olhar hoje, então vou fazer uma análise do Bitcoin, obviamente Passar aqui ponto suporte e resistência, liquidez, obviamente aqui no curto prazo, médio prazo do Bitcoin Vamos ver as principais notícias aqui pessoal, o que que eu estou de olho, né, o que tá acontecendo aqui agora no mercado, algumas notícias importantes Tem hoje também sorteio aí de cupom da PrimeXBT, tá bom, vou dar o start aqui pra vocês daqui a pouquinho Hoje vai ser sorteio de 200 dólares pessoal, tá, de cupom E talvez lá no grupo VIP fazer mais sorteio de 80 dólares no grupo VIP, tá, vai ser um pouco mais justo o pessoal do grupo VIP ali nos membros também Lá no Discord, tá bom, não se esqueça de mais nada, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo, aperta esse botão do like Que é extremamente importante pra o canal crescer, também compartilha esse análise com seus amigos Deixa se inscrever no canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui, análise do Bitcoin em mercados pessoal Realmente péssimo sinal pro Bitcoin aqui pessoal, ontem eu comentei pra vocês que estavam no short do Bitcoin, né, felizmente Short, outro short que deu certo aqui, né, consegui fazer uma parcial, então estou aqui agora tranquilo em relação à minha posição, tá Vou manter essa posição por enquanto aqui vendida, com risco zero, tá bom, porque pegou parcial aqui embaixo nesses fundos, ó Eu realmente fico tranquilo, não tem como perder, tá, estou segurando, no caso, uma posição bem maior do que eu abri lá nessa região dos 29.850 ou 950, não lembro agora, tá Mas eu abri duas posições de short, uma foi por aqui e a outra foi aqui em cima, tá, então agora estou com uma posição bem maior, né, do que se eu estiver shortado aqui nessas regiões somente, tá bom Então estou considerando, estou mantendo aqui as posições porque eu acredito que o Bitcoin pode voltar a testar a casa dos 26.000 dólares, que é onde tem liquidez aqui no curto prazo, tá, vamos dar uma olhadinha rapidinho isso aqui, ó Olha só, liquidez dos 7 dias pro Bitcoin, temos muita liquidez aqui agora, nesse momento, é a região dos 26.950 dólares, tá, que o Bitcoin não pegou, tá, não chegou a romper os últimos fundos ali, mas a liquidez tá ali, acho que bem provável o Bitcoin voltar a testar essa zona Até a região próxima dos 26.000 dólares, vamos olhar aqui, eu tinha visto ontem, inclusive, essa de liquidez, tá um pouco melhor ali, tá mais clara, mas por enquanto ali, onde tem liquidez, é essa zona próxima dos 26, aqui é todas as regiões dos 26, ó, 25.600 Aqui tem bastante liquidez, olhando de um mês, tá, pessoal, o Bitcoin volta a testar essa zona aqui, é o que eu estou postando, por isso que estou postando nesse short também Mas ontem mostrei detalhadamente pra vocês porque eu entrei nessa posição, tá, eu acho que vocês olhando o Open Inter, zonas que o Open Inter acaba tendo correções ali na subida, realmente é uma excelente oportunidade de short aí no Bitcoin O que mais tem aqui pra vocês? Vamos puxar o Coin Glass também, cabelo puxando, né, o Coin Glass, vamos dar uma olhadinha e ver o que ele mostra aqui de uma semana Mas me parece que mostra a mesma coisa em relação ao Bitcoin aqui, né, a liquidez mais abaixo também, pessoal Tá pegando alguma parte da liquidez aqui nos últimos fundos, né, mas acho que tem muita liquidez nessa zona aqui dos 27 mil dólares pra baixo, tá bom? Acho que o Bitcoin vai lá pegar essa liquidez, tá, antes de tomar qualquer decisão É o que eu estou fazendo aqui agora nesse momento, tá, e pode ser uma zona interessante, inclusive, pra realizar esse short se você quiser ficar mais tranquilo aí, né Porque, na minha opinião, ficar shortado no Bitcoin aqui agora, não estou recomendando a ninguém ficar shortado aqui nessas regiões aí, tá, pessoal Acho que a gente pode ter a qualquer momento aí o Bitcoin surpreendendo, tá, lembrando que teve muita liquidação aqui, muita venda mercado nessas regiões E não quero ficar brincando de shortar o Bitcoin aqui, tá, bom? Eu só irei shortar o Bitcoin se ele romper essa região aqui, esse canal pra baixo, com os indicadores realmente piorando, tá, bom? Aí pode ser que eu avalie de fazer um short Bitcoin, mas eu estou mais interessado aqui realmente em comprar Bitcoin, tá Meu objetivo é que eu comprar, inclusive, na região dos 23.600, onde a gente tem liquidez, né, eu vou mostrar pra vocês aqui agora no Reblock, ó Aqui nessa região dos 23.600, que também são suportes importantes do CPR mensal ali, conforme eu contei pra vocês, tá, então Estou tentando comprar aqui o Bitcoin no spot nessa região, tá, vamos ver se ele vai conseguir segurar aqui Pra mim seria importante ele bater nessa zona, conseguir segurar e não fazer um pivô de baixa, ou seja, não fazer isso aqui, ó Eu vou avaliar de fazer essas compras, né, vou fazer as compras no spot, já estou posicionado, mas eu quero ver o Bitcoin não perdendo essas regiões aqui dos 23.600, né Fazendo um repique aqui, né, voltando e conseguindo voltar pra esse range Daí seria uma excelente compra Então duas possibilidades, ou você compra aqui, ou você espera realmente o repique, né, com indicadores confirmando, você faz uma compra numa retração Fibonacci, tá bom Então essas duas formas que eu estou vendo aqui de comprar Bitcoin Futuros, provavelmente eu vou esperar realmente esse teste nos 23.600, pra ver como vai ser, né, e no repique eu vou avaliar se eu vou shortar ou fazer long no Bitcoin Essa aqui vai ser a grande decisão, a grande próxima decisão, na minha opinião, em relação ao Bitcoin, tá Mas, obviamente, pessoal, se perdemos aqui, se rompemos a região dos 28.700, pra mim, não vai ter o que segura o Bitcoin, tá Tomem cuidado aqui com essa região, meu stop continua nessas regiões aqui dos 28.700 dólares, tá Então se eu romper esse tipo de topo aqui, eu vou cair fora, né, paciência, né, deu pra tirar um lucro legal nesses últimos dois shorts E vamos ver se a gente consegue, né, pelo menos o Bitcoin ir até a região dos 26, ele seria muito bom pra poder ter um lucro legal aí E acumular mais dólares aí pra poder comprar Bitcoin mais barato abaixo, tá, essa aqui é a minha estratégia Beleza, caras? Deixa eu dar uma olhadinha aí também no Opinterest rapidamente, pra gente poder fechar em relação ao Bitcoin Eu acho que não tem necessidade de ficar olhando outras análises aqui pra vocês, pessoal Acho que isso é o mais importante aqui no curto prazo, tá Enquanto o Bitcoin não se decidir nesse canalzinho ali, a gente não vai ter muito o que fazer não, tá Que loucura, hein Olha esse movimento também do Ethereum, daqui a pouco a gente vai falar do Ethereum Fiquem aí que a gente vai falar do Ethereum daqui a pouquinho aí, pessoal A gente tem mais zonas de Opinterest aqui pro Bitcoin É, tá deixando umas zoninhas de Opinterest acima aqui, pessoal, isso é um pouquinho complicado E tá segurando os suportes que ele tem aqui, ó Suporte dos 27 mil dólares, esses últimos fundos Depois a região dos 27, 26 mil e 700, 26 mil e 800, tá Então o que pode ser, na minha opinião, a próxima região que eu vou estar interessado em fazer uma parcial aqui Próxima dessa região aqui que a gente também tem liquidez, tá bom Então eu acho que basicamente isso, estou mantendo esse short por enquanto, tá Não recomendo ninguém shortar aqui nessas regiões Se você não tiver feito um registro de risco, fica um pouquinho complicado, tá Pra mim aqui agora, se você quiser avaliar de shortar o Bitcoin Talvez se ele perder aqui, melhor É, tá um pouquinho difícil aqui entrar na nova posição, tá É tudo questão de risco retorno, né, pessoal Vamos ver os embalances aqui também do Bitcoin, se tem alguma coisa nova Olha só esse embalances aqui como pegou no 4 horas, né Então usem essas zonas aqui de embalances pra vocês poderem ter mais confluência nas entradas de vocês, tá Não deixem de usar isso aqui, porque é realmente impressionante que a gente tem E olha só a quantidade de embalances que a gente tem abaixo na região dos 26.640 Aqui até essa zona aqui, ó, próxima dos 26 mil dólares Então aqui são zonas pra gente poder realmente fazer uma... Parciais pro Bitcoin Junto com zonas de Opinterest também Você não pode deixar de fazer aqui porque realmente realizar lucro, pessoal É só importantíssimo aí em trade, tá Se você ficar esperando lá pros 23.600 Não aconselho você fazer isso, tá Não existe garantia que a gente vai pra lá, tá bom Quando a gente olha essa liquidez do Bitcoin aqui São zonas que o preço pode ser atraído Onde tem muita liquidez, mas não quer dizer que o preço tem que necessariamente ir lá, tá Ele pode seguir o rumo, então Faça um parcial de vocês aqui nessa região Quem estiver shortando o Bitcoin E estou mantendo o stop aqui nessa última região, tá Eu acho que até poderia baixar o stop aqui, tá bom Mas deixa eu dar uma olhadinha em 12 horas É, temos aqui 27.950 por aqui, né Tem uma certa liquidez aqui Mas eu acho que o Bitcoin tem a chance de testar os 27 novos Então assim, se você quiser arriscar menos Se você fez um short que conseguiu realizar uma parcial Você também pode baixar o stop pra esse último topinho aqui, tá Essa região dos 28.150 Que pode ser uma boa ideia também Se você quiser arriscar menos Bom, mas por enquanto eu estou um stop aqui Nessa região dos 28.700 aqui, tá Vamos ver se eu consigo caminhar até essa zona dos 26.000 dólares Para poder fazer um lucro legal nessa operação aí, tá Caras, dominância Nem falei dominância para vocês aqui Onde é a dominância? É a dominância aqui, ó Retraindo do ponto aqui Deixa eu dar uma olhadinha de novo Vou puxar aqui Olha só, pessoal Dominância retraindo do ponto que eu comentei para vocês aí, tá Eu acho que a dominância vai ter certos problemas aqui nessa região Eu estou prevendo que a dominância vai corrigir A partir dessa zona que ela se encontra Devido ao Ethereum BTC, tá Eu acho que a dominância vai fazer uma correção aí A gente pode ter o Ethereum e o altcoins performando No curto prazo melhor que o Bitcoin, tá bom Então estejam preparados para isso Eu só vou tentar aqui, inclusive Hoje é tarde, ontem não consegui, pessoal Meu dia foi bem corrido aí Peço desculpas para os membros e vips Eu realmente ontem saí Depois do almoço Saí para um monte de coisa Não consegui parar aqui Para poder fazer o que eu queria fazer, tá Mas quando tiver operações que dê tempo de avisar vocês Que dê tempo de entrar Eu vou colocar ali no grupo VIP também, tá Estou compartilhando as minhas operações de altcoins, tá E também Bitcoin e Ethereum Eu vou compartilhar lá no grupo VIP do Discord, tá bom Lá dentro do fórum que a gente montou ali Que eu montei Se vocês tiverem outras sugestões também Posta lá que eu vou tentar cada vez mais olhar junto com vocês ali Se você acha alguma oportunidade Para a gente conseguir ganhar dinheiro aqui nesse mercado, tá Então acumular o máximo de dinheiro Para a gente poder comprar O máximo de dólar aí Para poder comprar Bitcoin Mais barato sempre, tá bom Falei a dominância, falei do Bitcoin Vamos olhar rapidamente o Ethereum aqui, pessoal Então o Ethereum potencialmente pode performar legal Em relação ao Bitcoin Vamos puxar aqui o gráfico do Ethereum O Ethereum que buscou aqui a liquidez Na região dos 1.600 Comentei para vocês ontem A gente tinha liquidez nessa zona Olha só O Ethereum pegou a liquidez dos 1.600 Comentei para vocês ontem Tá segurando por enquanto nessa zona aqui agora Vamos ver se tem mais liquidez aqui abaixo Mas me parece que o Ethereum pegou uma zona importante de liquidez Poderia fazer um pullback a partir daqui Tem um pouquinho mais liquidez aqui abaixo Nessas regiões também, tá Um pouquinho Talvez um stop abaixo dos 1.545 Pode ser interessante para o Ethereum Ele já pegou muita liquidez Corrigiu muito aqui o Open Interest, tá Então me parece que o Ethereum pode pegar Que essas zonas aqui abaixo Mas antes, ontem tinha bastante liquidez Na região dos 1.600 Vamos ver se ele consegue segurar aqui Não perder os 1.550 dólares por unidade Aqui o Ethereum Pelo menos no curto prazo, né Ver aqui de um mês Como é que está essa liquidez aqui do Ethereum rapidamente Já está um pouquinho estranho aqui Não está tão claro que nem o Bitcoin, tá Mas eu acho que a dominância A dominância aí pode realmente influir Um pouco mais de dinheiro do Bitcoin Para o Ethereum, tá pessoal Então fica atento sobre isso E eu não vou tentar fazer, na verdade Aqui um trade, né Do Ethereum barra BTC, tá Vou esperar realmente um pullback Do Ethereum barra BTC Para shortar quando tiver subido muito, tá bom Essa aqui é a minha estratégia em relação a esse Essa Porque vai ser muito difícil adivinhar o fundo aqui Do Ethereum BTC, tá Está bem complicado Inclusive vou puxar esse gráfico junto aqui com vocês Tá aparecendo aqui Eu quero formar um fundo aqui, né Está bem Está aparecendo muito aqui, né Mas eu acho que estou achando complicado, pessoal Estou mais interessado em shortar o Ethereum BTC Quando fazer pullback nas regiões de Fibonacci aqui em cima Acho que vai ser um pouquinho difícil Ou se você quiser fazer um long Espera aqui a gente tentar O Ethereum BTC romper essas regiões aqui, tá Eu acho que aqui é um pouquinho complicado A gente pode sempre um pouquinho mais abaixo ainda Lembrando que ontem eu comentei para vocês Que o Ethereum Futures aí O ETF Futures foi bem catastrófico Foi bem fracassado, tá Realmente o volume foi muito pequeno O Ethereum, para mim, pessoal Durante o Bermarket Vai performar muito pior que o Bitcoin, tá Estejam preparados para isso aí Vamos ver se tem aqui suportes para o Bitcoin Para o Ethereum em relação ao Open Interest Vamos imaginar isso Olha só, tem uma zona importante de Open Interest aqui Para o Ethereum, hein Que ele tentou segurar aqui agora, tá bom Então eu acho que botando o stop aqui para o Ethereum Pelo menos aqui no curto prazo Em relação ao tipo de fundo Ele pode sim Até surpreender aqui, tá Fazer um certo pullback aí Se bem que o Open Interest está aumentando aqui O sentimento não está muito legal para o Ethereum, né O sentimento não está muito bom, pessoal E o pessoal fazendo long, long, long Olha só Só fazendo long nessa região O Open Interest subindo O Long Short Interest subindo também Não está muito bom para o Ethereum aqui no curto prazo, tá Mas está na zona de suporte, tá Está na zona de suporte importante que o Ethereum Não pode perder muito isso aqui Na minha opinião, não pode perder essa zona aqui de R$1.550, né Passar a perder esse tipo de fundo aqui Vai ser dramático para o Ethereum O Ethereum, a única importância que eu vi para o Ethereum Realmente foi esse topinho aqui Aqui realmente tem um short bonito Aqui nessas regiões de R$1.600 Que é um ponto para realizar legal aí essa operação Quem pegou esse short Porque é uma zona de suporte E tem liquidez Tinha liquidez conforme eu disse para vocês ontem também, tá bom Caras, eu acho que basicamente é isso em relação ao Bitcoin Ethereum, tá Lembrando aqui, fiquem de olho no CPR mensal O CPR mensal é importante Olha só O CPR mensal do Bitcoin Todos os pivôs centrais estão aqui, ó Nessa zona dos R$26, tá Então, para mim, tem que realizar uma parcial Se você está vendido no Bitcoin aqui Vai ficar um pouco mais tranquilo Porque se ele segurar aqui nesse pivôs centrais, pessoal Ele pode sim aí Acabar não perdendo essas regiões Que ele pode surpreender o Bitcoin, tá Mas eu estou apostando que a gente vai voltar para essa casa aqui Dos R$23.800, R$23.600 Que é o S2 aqui do CPR mensal Acho que é bem possível de voltar para essas zonas Mas estou achando que vai ser difícil o Bitcoin perder Os R$22.800 no mês de outubro, tá Não estou acreditando muito nisso Vamos ver Tem bastante tempo aí Temos praticamente 24 dias para acabar o mês aí Tem bastante tempo Muita coisa para acontecer ainda, né Então vamos lá Sortear aqui, então, agora Agora são 11 horas e 12 minutos Pegando aqui o vencedor Pum, peguei André Avelar André Avelar, R$200 para operar o R&D Olha só, não é possível, André Avelar De novo, cara Pegou cupom Não pode ser, cara André Avelar pegou R$200 para operar o R&D Está com muita sorte, hein, cara O que é isso, André Avelar? Não pode ser, cara O cara está papando cupom É o segundo cupom que ele pega aqui já Não pode ser Então é isso, caras Eu vou encerrando aqui por hoje Tá, vou encerrando aqui por hoje Mas no Grupo VIP Vou estar colocando para vocês aqui Coisas interessantes hoje aí Em relação aos outcoins Não deixe de participar Vai ser muito bacana mesmo Parabéns, André Avelar Semana que vem vai ter mais sorteios Da Privacy também, tá, pessoal Não percam Acho que segunda-feira Talvez sem mais sorteio Ou terça Vou ver os dias aqui Mas pelo menos duas vezes por semana Vou estar sorteando E lá no Grupo VIP Hoje vou tentar sortear 80 dólares em cupom ali Para o pessoal que está participando Do Grupo VIP somente, tá bom? Então no mais é isso Se você gostou Deixa aquele like para apoiar Não se esqueça Se inscreva no canal Ative as notificações E a gente se vê em breve Dependendo da movimentação do preço aí Tá bom? Um abraço A gente se vê Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri